As Folhas Caem Com o passar das estações Perco noites de sono Ao recordar esse amor Que foi frio demais Quando chegar o inverno Esse meu sentimento Pode matar pouco a pouco Meu coração Ao me deixar Nas ilusões Em tão grande tormento Fugiu e fingiu me amar Meu viver hoje está Em fria solidão Eu peço a Deus que me ajude Estou perto do fim Vivendo assim Vai ser triste o meu destino Se o sofrimento me invade Então será melhor Morrer de amor Viver em paz Nos braços do divino As folhas caem Na chegada dos meses de outono Lembro do amor Que um dia me deixou Sofrendo Com o passar das estações Perco noites de sono Ao recordar Esse amor Que foi frio demais Quando chegar O inverno Esse meu sentimento Pode matar Pouco a pouco O meu coração Ao me deixar Nas ilusões Em tão grande tormento Fugiu e fingiu me amar Meu viver hoje está Em fria solidão Eu peço a Deus Eu peço a Deus que me ajude Estou perto do fim Vivendo assim Vai ser triste o meu destino Se o sofrimento me invade Então será melhor Morrer de amor Viver em paz Nos braços do divino Eu peço a Deus Eu peço a Deus que me ajude Estou perto do fim Vivendo assim Vai ser triste o meu destino Se o sofrimento me invade Então será melhor Morrer de amor Viver em paz Nos braços do divino Eu peço a Deus que me ajude Estou perto do fim Vivendo assim Vai ser triste o meu destino